MANGA Deu bom? Não, não. Será que? O que será? Ih! Esse dente é muito bom. Calma aí, tá? Olha isso aqui, ó. Quer uma uva? Quer uma uva? Manga, Maurício. Quer um... Manga? Não, não. Quer chupar manga? É. Oi, tudo bom? Stephanie, você quer chupar uma manga comigo? Gente, eu... Eu amo esse moleque. Como que você faz? Você consegue fotear e amar uma pessoa ao mesmo tempo? É o que eu xinco pelo Matheus. Eu tenho uma raiva dele, mas eu amo ele, que não dá pra explicar. Acho que eu me fodi nessa aí. Pô, eu tenho várias formas de demonstrar. Não sou assim, fofinho. Ah, eu nunca amo. Hum, não consigo. Eu amo. Nem um beijo você me dá? Só queria que às vezes ele fosse um pouquinho romântico, sabe? Tipo... Um pouquinho. Deixa eu dar uma tão quisadeira. Você ficava toda boba do lado dele, né? Cara, toda... Ela ficava toda derretida do lado do Matheus. Eu tava apaixonadinha pelo Matheus. Tava meio rapa, tava entregue. Gente, ela ficava toda derretida. Na festa eu tava vendo que ele falava alguma coisa, ela ria bem assim como ela riu agora. Certo, tava entregue, cara. Total. E esse date foi muito engraçado. Cara, namorou, Matheus. Gosto da enquisa, Vera. Sério. Você namora... Ele namora assim? Ele é... Ele é muito engraçado. Até quando você... Não, eu sei. Isso é incrível. Isso paga pra mim qualquer... É. Não, às vezes até de margem. O sexo você tá falando? Não. O sexo você tá falando? O sexo você tá falando? Ele... Tipo, você tá tendo uma coisa com ele... Ele continua sendo sem ser romântico? Continua sem ser romântico? Nunca foi romântico. Até o dia que ele falou que comprou ovo de Páscoa pra mim, nunca mais ouviu ovo de Páscoa. Então, talvez aquele dia a gente... Qual é o seu signo? 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 Sastari, óbvio. Óbvio. É um malhaço. Caos. Não adianta. Já pegadíssimo. Pode. Aham. Pode? A Vera. A Vera. Valendo. Valendo. Tipo, uma valendo tipo... Último beijo do mundo. Caprice aí! Valendo? Vale, trilha. Trilha? Muito louco. Que dente louco. Mas não esperava menos que isso. O que você sente vendo você beijar o... Saudável? Ok, né? É esse romântico. Nossa! Grande coisa. Mas foi bom. Foi bom. Foi o máximo que você conseguiu. Não, esse beijo foi incrível. Foi incrível? Esse beijo foi o meu beijo que ele já me deu na história. Se preparou, né? Concentrou. Eu me entrego. Eu me entrego. Se entregou? Não é que lindo. Depois disso eu quis até transar no mar. Ele não quis. Boa. Tá fudido. A cena em si foi uma brincadeira, mas pode ter certeza que o beijo foi a Vera. Porque eu me entrego nesses momentos. Caralho, por que você não se empenha assim no tempo? Que isso? Bate. Parabéns. Qual foi a nota? Dez. Dez? Dez. Adoro que o novinho ele é bilingüe, entendeu? Ele é muito bilingüe. Tem? Tem? Não, a hora que ele se empenha, ele se empenha verdadeiramente. A empenha dele é nota dez. Na hora que ele quer, ele consegue. Essa parada desse dia foi muito engraçada. Porque assim, eu tava menstruada, né? Eu lembro, você chegou contando a rolonada que eu tava menstruada. Quando a gente saiu pro deixa, eu falei, Matheus, vamos transar no mar? E eu fiquei atiçando ele o tempo inteiro pra transar no mar. E aí chegou lá na hora que a gente começou a se pegar loucamente, ele veio querer transar. Eu falei, Matheus, não tem como. Aí ele ficou puto. O mar, ele tem um negócio meio exótico, né? Queria muito transar no mar, do fundo do meu coração. Mas acho que ele ficou meio... Agora, no depoimento dela, ela fala, eu quis transar, mas ele... Mas eu fiz mesmo com o meu peito pra fora e fui pra transar. Eu falei, Matheus, amo. Aí você, pô, Tati, não sei o quê, aqui não tem como. Vamos transar, chega lá. O que você acha? Tô com saudade. É? Mas deu bom. É, deu bom.